Política! Cinco vereadores podem votar contra Zé Francisco, os aliados. Cinco vereadores aliados podem votar contra Zé Francisco na questão do veto do abono. Vamos recapitular rapidinho? Olha, quando a lei do abono chegou no palácio ali, na municipal, o prefeito vetou dois artigos, lembra? Um que mandava ele dizer tudo que ele fez com 135 milhões ano passado, do Fundeb, e o outro que dizia, olha, não é para descontar o IR. Ele vetou esses dois. Pagou do jeito que pagou, vocês já sabem. Por causa do desconto do imposto de renda, houve aquela quedazinha, ele prometeu 6 mil, aí veio o leão e comeu uma boa parte do dinheiro, caiu para 5 mil. Vocês já sabem dessa história. Agora, está na Câmara a discussão do veto. Se esses cinco vereadores da base dele apoiarem a oposição, ele perde. E perdendo, uma das consequências é ter que devolver o dinheiro que foi descontado do imposto de renda do abono dos professores. Olha o tamanho da confusão. Será se ele guardou o que reteve na fonte? Porque esse dinheiro não era para retornar para o governo federal. Era para ficar nos cofres do município. Se ele guardou e perder na Câmara, ele resolve. Se ele perder na Câmara e não guardou nada, vai ter muito problema. E essa história de dizer o que ele fez com 135 milhões também incomoda. Tanto incomoda que, nos bastidores, eu recebi uma ligação já de dois vereadores aliados. São cinco dissidentes. Dois já me confirmaram essa história. E eles dizem, olha, o governo, obviamente, eu, na verdade, disse. E eles concordavam. O governo vai e tem as chaves dele, o modo de operar. Se ele tem vocês com eles, ele tem emprego de vocês. Tem uma série de benefícios que podem ser cortados, caso haja essa rebelião. E os vereadores, esses cinco dissidentes, se quiserem realmente apoiar os professores e fazer com que José Francisco diga o que fez com 135 milhões à sociedade, terão que encarar as consequências. Claro, se o governo for um governo vingativo. Porque eu não acredito.